Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal AJTECSAT Amigos, muitas vezes falamos que o receptor está desbloqueando os canais em IKS e SKS As vezes também falamos que o receptor está desbloqueando os canais apenas no sistema IKS Mas tem muita gente que tem dúvidas, outros não sabem o que significam essas duas siglas aí O que são tudo isso? IKS, SKS Então pessoal, nesse vídeo aí eu vou estar explicando para vocês e mostrando também aqui na TV Que funções são essas e como funciona, tá pessoal? Para começar aqui pessoal, o meu sistema está funcionando em IKS Ele está em IKS Deixa eu só sair aqui, deixa eu apertar o meio Em IKS os números ficam vermelhinhos assim Em outros receptores ao invés de vermelho pode ficar uma outra cor, pode ficar verde Mas aqui ele fica em vermelho Então pessoal, eu vou mostrar aqui Essa função Deixa eu entrar aqui Eu vou aqui Essa função pessoal, você precisa da internet, tá? Precisa da internet Aí tem o Wi-Fi Dá uma levantadinha aqui Tem o Wi-Fi E tem o cabo O cabo, você conectou o cabo no aparelho Tá tudo certo Vai lá, liga o sistema IKS E vai funcionar O Wi-Fi, você vai entrar aqui no Wi-Fi O meu já está conectado Você entraria aqui em configuração Ele vai fazer uma busca Te levar lá para a rede que você quer Tá aqui a minha rede Eu uso repetidor A internet chega fraquinha Mas dá para abrir os canais tranquilamente Igual vocês estão vendo aí Colocou a sua senha Marcou a caixinha ali Para toda vez que você ligar o aparelho Ele já entrar direto Não precisar estar colocando senha de novo no Wi-Fi Então marcou essa caixinha Quando você ligar seu aparelho A internet está ligada Ele já vai funcionar normal E para ele funcionar em IKS Pessoal, depois que você conectou a internet Vocês precisam ir lá E ligar o sistema IKS Tá pessoal Vem aqui, liga o sistema IKS Tá aqui, IKS e SKS O meu IKS aqui Ele está ligado Tá Olha, vou colocar aqui em desligado Aqui eu acabei de desligar o sistema IKS Ou seja Tem internet Mas o sistema IKS está desligado Então o que acontece? Ele está segurando ainda a imagem Mas ele vai cair Pronto, ele já caiu Tá pessoal? Eu desliguei o sistema Ele caiu Ele perdeu o sinal Eu vou ligar aqui de novo Só ligar Pronto, ele já buscou de novo o sinal Então pessoal Essa é a função IKS É quando você precisa Apenas de uma antena E mais a internet Tá pessoal? Ou seja A antena O que é a antena? Qual a função da antena? A antena pessoal Vai buscar essas grades Vai buscar todos os canais Mas eles não vão abrir A partir do momento que você conecta a internet Aí sim Aí os canais vão abrir Tá? Uma antena Mais a internet SKS Quando está trabalhando em SKS Pessoal Tem essa taginha aqui embaixo Tem ali a laranjinha Tem a verde E tem uma lá que está toda branquinha Aquela branquinha ali pessoal É porque o meu sistema SKS está desligado Tá? Está desligado o SKS Então agora eu vou mostrar pra vocês O sistema SKS Deixa eu só sair aqui Sistema SKS Vamos passar aqui pra frente SKS Igual eu tinha mostrado anterior pra vocês aí É esse aqui Mas eu vou desligar pessoal O IKS Vou desligar eles aqui pra vocês verem Ele vai cair E o sistema SKS pessoal É quando o seu receptor Tá utilizando duas antenas Ao invés de uma antena Mais internet SKS Duas antenas Ou seja Uma antena pessoal Vai buscar a grade de canal E a segunda antena Vai fazer a função da internet A segunda antena vai desbloquear os canais Tá pessoal? Aí Aí é o sistema SKS Desliguei o IKS Caiu Agora eu vou aqui pro SKS Como eu tenho as duas antenas lá Já tudo certinha E conectada ao aparelho Eu venho aqui na função SKS Que tá desligado pessoal E vou ligar Agora sim Tá ligado Provavelmente o aparelho vai Desbloquear os canais Tá? E ele vai tá voltando aí em SKS E os números Ao invés de vermelho Eles vão ficar Laranja Tá pessoal? Aqui eu passei pra função SKS Sistema SKS Vocês podem ver aqui ó Já ficou laranja E os canais já abriram Tá pessoal? Aí tá na Tá em SKS Tá pessoal? Sistema SKS Eu vou mostrar pra vocês aqui A tajinha que eu mostrei antes Aqui embaixo ó Olha lá A última lá SKS Ela tava Ela tava branquinha Olha lá Ela tá azul Ou seja Agora meu aparelho Tá funcionando No sistema SKS Que são duas antenas Onde uma busca grade E a segunda antena Faz a função Da internet No SKS Segunda antena Vai desbloquear Os canais Tá bom pessoal? Esse vídeo aí pessoal Era só pra tá tirando A dúvida aí De quem tem a dúvida E ensinando Pra quem não sabe Tá pessoal? Então se gostou do vídeo Pessoal Deixa aquele joinha Tá bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí